Música Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com o nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil Leteria. Contando com você! Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem tu é. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, ó, toca e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Dylan, para com isso, tá me assustando. Eu não acho que nós estamos a tipo de clube que vai ter muito dinheiro na uma major star. I do think we're the type of club that's gonna spend a lot of money investing in talent that we can cultivate and develop so that they become major stars. Our project is not a six-month project or a one-year project or a five-year project. Our product project is a 30-year project and a 50-year project. Our product project is a 30-year project and a 50-year project. Our product project is a 30-year project and a 50-year project. A ansiedade que tem da comissão técnica Nosso treinador é um treinador extremamente Vitorioso que já está Há anos aí no mercado Então eu preciso estar ali no meio Tentando apaziguar Às vezes vejo aqui as comunicações Olha, precisamos contratar, e precisamos, eu sei que nós precisamos Eu sei, nós acabamos de perder dois jogadores E quando a gente começa um projeto há um ano Onde tiveram 24, 25 contratações Se você pegar que se der certo Metade dá certo, você tem no mínimo 12 aí que você precisa mexer No mínimo, então essa ansiedade Da comissão, obviamente de todos Minha também, e o terceiro ponto Que é a minha própria ansiedade, eu sou conhecido No mercado pela agilidade Por agressividade, por montagem de elencos Que foram quatro vezes Campeão brasileiro, campeão da Série C Vice-campeão da Libertadores com a Telepranaense Com um orçamento bem menor que os outros Então assim, entender que Ainda A palavra final não é minha Eu direciono alguns caminhos que eu faria E alguns são aceitos, outros não Às vezes eu coloco algumas necessidades Que por vários fatores Ou perfil, ou orçamento Ou número, enfim É dito não E a gente tem que compreender isso e bola pra frente Em menos de 24 horas eu já dei Duas, três opções Estou esperando aprovar Se aprovar, virão O que quer aprovar? Perfil? Ah, esse jogador é bom pro nosso elenco Mediante isso Quantidade? Não, três não Dois não Trazer um Orçamento? Aí nós temos nosso CEO pra falar É claro que essa organização Ela é fundamental E correta O que nós precisamos novamente É ajustar isso dentro do futebol Especialmente no futebol brasileiro Senão a gente perde competitividade E eu já disse isso Internamente E a gente perde competitividade Então, tá lá Se aprovarem Se achar que é interessante E se não for também Tudo certo A gente vai seguir com O que a gente tem A gente tem bons jogadores no elenco E a gente vai seguir com isso É assim que nós vamos levar Bom dia A imensa torcida cruzmaltina De todo o Brasil E de todo o mundo Aqui a Márcio Russo No canal Russo Vascaíno Pedido humildemente Pra você se inscrever no canal Deixe seu like Deixe seu joinha E compartilhe esse vídeo aqui Pra mais amigos cruzmaltinos Conhecerem nosso simples e humilde trabalho Seja membro do nosso canal Que futuramente o nosso canal Se Deus quiser Vai estar voltando A monetização A partir do dia 23 de fevereiro E por isso Quando a gente voltar A ser monetizado Pra você se tornar membro Do nosso canal Pra ajudar a gente aqui Ok? Aqui embaixo Já viram? Protesto contra a 777 Enfim O torcedor do Vale O torcedor do Vasco Abriu os olhos E tudo Pra acontecer Esse detalhe Foi a coletiva Do Alexandre Matos Na apresentação De reforços do Vasco Supostos reforços Supostos reforços E ele Simplesmente Inritado Tirou o dele da reta E botou no cu Dessa empresa de merda Então vamos arrumadar Todo mundo esperando aqui A porta abrir Estamos falando mais baixo Um pouquinho Pra não ter esse problema Novamente Da minha guerreira Da minha mãe Abrir a porta aqui E dar aquele esporro Que lá dentro Naquele dia Vamos evitar isso Falando um pouquinho Mais baixo Porque hoje O tom seria mais alto Principalmente falando Dessa empresa vagabunda Que está dentro do Vasco Então A gente vai abrir a tela aqui Mostrar a notícia O vídeo Vocês viram de início Do Alexandre Matos Tudo o que ocasionou Esse estopim Da torcida Agora acordar Agora acordar Depois de dois anos Os caras acordaram Mas gente A gente já tinha falado Isso há muito tempo E muita gente Muita gente Chamava eu De anti-vascaíno Torcedor de candidato Mas eu Só estava alertando Para o bem Do nosso clube Porque nós aqui Não somos contra a SAF Somos contra Sim Essa empresa Vagabunda De um ex-traficante De drogas Que está Usando a marca Vasco da Gama Para auto Se beneficiar Para Fazer o Vasco Como se Um banco Pegar O dinheiro Do Vasco Para usar Na empresa Deles Para usar Para empréstimos Para usar Para outros Tipos De ferramentas Que essa empresa De merda Não sei o que eles fazem Com dinheiro Mas coisa boa Que não é Porque essa empresa É totalmente contestada Cheia de processo Nas costas Então a gente tem que analisar O que está acontecendo Dentro do Vasco Eles estão usando A marca Vasco Da Gama Para lucrarem Com essa empresa Vagabunda Que está dentro do Vasco Hoje Essa 777 7 partners Vamos lá Vamos abrir a tela E vamos mostrar Para vocês O protesto Da torcida Depois aí Da coletiva De Alexandre Matos Que tirou O dele da reta E botou no cu Desses vagabundos Mostrando ao torcedor Vascaíno Quem é o principal culpado Na merda do Vasco Desde o ano passado Vamos lá Torcedores organizam Um protesto Nas redes sociais Contra a 777 7 partners Quando o Vasco Anunciou a chegada Do diretor Alexandre Matos A torcida esperava Que seria O início de ano Tranquilo Porém Os primeiros Resultados Ruins Já Apareceram E as ausências De reforços Estão deixando Os torcedores Vascaínos Decepcionados Na visão Dos torcedores O Vasco Tinha uma espinha De time Pronta Para 2024 Mas o clube Não contratou Jogadores Para qualificar O time titular Principalmente No setor Ofensivo O Cruz Maltino Que já perdeu Gabriel Peck Marlon Gomes Vendidos E o Orediano Pediu Para sair Segue Sem contratações Para o setor De ataque No momento O Vasco Só tem uma meta Que é o Paier De 36 anos E um atacante Veguete De 35 anos No entendimento Da torcida A temporada É longa E os jogadores Vão ser Sobrecarregados E ambos Tem idade Bem elevada Reforço Do Vasco Para a temporada O atacante David Vem sendo Muito criticado Por suas Péssimas Atuações Bem abaixo Do esperado Em seis jogos Com a camisa Cruz Maltino O atleta Nem vem conseguindo Desempenhar Um bom futebol Coisa que realmente Ele não tem Porque ele é o Perna de pau Essa é a realidade Em cima disso A torcida Vascaína Se enretou E foi Para as redes sociais Reclamar Com a 777 Partners Dona De 70% Do Vasco Os torcedores Levantaram As seguintes Hashtags Autônome É Truth É Autônome To Hire E tem Hashtag 777 Fraude Que é 777 de fraude As reclamações São que a empresa É Não tem autoridade Para o clube Contratar Além De não terem Não terem conseguido Fazer o ENECO Vencedor Como prometido Antes da venda Né Aí foi o papo Na colina Então é isso Gente É A gente vai mostrar Aqui Exatamente A foto Que está Nas redes sociais De muitos lugares Aí de protesto Sobre essa empresa Eles levantaram Uma nota Em relação a isso E A empresa Já é Contestada Pela torcida Eu acredito Que a torcida Tinha que fazer Um protesto Em massa Nas arquibancadas De São Januário Ou no Maracanã Para Esses caras verem Que eles mexeram Com o time Errado Compraram O time Errado O Vasco Não pode ser Esse time Que eles estão usando Para auto Se beneficiar E que se for Do clube Então A torcida Tem que agir A torcida Tem que tomar Uma De partido A situação Precária Hoje Que o clube Vive Em relação A essa empresa Tudo que foi mostrado Antes Pela Alexandre Matos Foi perfeito O Alexandre Matos Realmente Tinha que fazer Ele está Totalmente Incomodado Como O técnico Ramon Dias E o seu filho O auxiliar Emiliano Dias Estão incomodados Do que essa empresa Faz dentro do Vasco Eles não tem Autonomia Eles não tem A caneta na mão Para contratar Eles precisam Do aval Dessa empresa Que demora Gente Um século Para Concordar Ou apresentar Que possa Contratar A equipe Possa contratar Algum jogador E isso Meus amigos Leva As outras equipes Os outros adversários Virem com uma Outra proposta E levarem os jogadores É impressionante Isso a gente já viu Ano passado Então O torcedor Precisou Que o Alexandre Matos Viesse a público Falar Em relação O que acontece Dentro do Vasco Para o torcedor Nutella Principalmente Nutella Tomar Tenência Enxergar O que está Realmente acontecendo Dentro do nosso clube Rapidinho aqui galera Rapidinho Espera aí VW Vže V V V V V V V vamos abrir a tela aqui galera então é isso meus amigos esse é o momento crucial do clube de regatas Vasco da Gama eu acho que foi fundamental o Alexandre Mato soltar o verbo botar no cu desses caras foi essencial de fazer isso, agora o torcedor sabe realmente quem é culpado, a gente sempre falou nunca foi o Alexandre Mato, realmente o Alexandre Mato, ele já está perdendo a paciência de vez com essa empresa e gente analisem, a gente vai deixar aqui no final agora a fala do jornalista do ESPN falando sobre Alexandre Mato, a paciência é ter limite e se permanecer dessa forma opa olha aí, opa legal, olha quem apareceu ali gente, viu? vou ter que pegar no café lá ai meu Deus, calma aí manda um abraço pra todo mundo ela aparecendo ela ia aparecer então gente a gente vai mostrar no final aí agora pra vocês o Brenner jornalista da ESPN gente se continuar assim a gente pode perder o nosso executivo de futebol ele não vai sujar o seu nome pra um bando de vagabundos incompetentes que estão dentro que estão dentro do Vasco da Gama usando a marca Vasco da Gama pra ganhar dinheiro o Alexandre Mato já perdeu a paciência fez esses topinhos pro torcedor fazer protesto e esses caras vão ter que pelo menos dar o aval ao Alexandre Mato contratar não é eles que vão dar sim ou não o Alexandre Mato que tem que contratar o Alexandre Mato que tem que ir ao jogador negociar com o jogador e ter esse aval é esse jogador que eu quero nem eles falarem sim ou não então isso tem que acabar as coisas estão se afunilando e a janela de transferência aí falta pouco menos de um mês dia 4 de março fecha e fechando meus amigos só em agosto então torcedor é isso que a gente quer faça protestos em massa contra essa empresa de merda dar o aval Alexandre Mato fazer o que quer contratar jogadores pra um time competitivo o Alexandre Mato falou isso aí na coletiva ontem a gente precisa de um time competitivo mas da forma como está as coisas não vão acontecer palavras de Alexandre Mato então fique agora aí com um jornalista do ESPN falando sobre Alexandre Mato e se as coisas continuarem dessa forma ele pode meter o pé do clube a qualquer momento e isso seria realmente uma situação catastrófica do Vasco pra temporada de 2024 meus amigos um casaco no coração de todos vocês estamos juntos nessa luta nessa batalha em amor em uma só instituição clube de regatas Vasco da Gata uma ótima manhã de quarta-feira a todos e um casaco no coração de todos vocês torcedor protestos contra 777 isso só foi o início queremos mais faça protestos dentro das arquibancadas em São Januário contra essa empresa vagabunda que faz muito ao mal muito mal ao nosso clube fica agora com o Brenner falando sobre Alexandre Matos valeu pessoal um grande abraço eu acompanho o trabalho do Alexandre Matos desde a época do América lá em Belo Horizonte quando ele surgiu e o Matos sempre foi um cara muito político apesar de ao mesmo tempo ser claro direto sobre os planos ele sempre foi um cara de levar as coisas ali na base da conversa de não expor muito sobre negociação sobre entrave com diretoria e agora ele já demonstra um incômodo logo de cara porque o Matos falando dessa forma não é comum ele geralmente ele tende a colocar panos quentes e ali o chefe os caras são o chefe dele exato e isso aí pra mim é um incômodo visível do Matos e com razão o Alexandre Matos trabalhando com a 777 é como andar de Ferrari de mão puxada ou o cara que compra uma Lamborghini pra andar em São Paulo e o limite de velocidade é 50 por hora você sabe que tem potência que tem velocidade que é agressivo no mercado mas não tem a limitação então e essas limitações pra um cara com perfil do Matos não fazem o menor sentido porque a partir do momento que se contrata um cara com o Matos que vai pro mercado que contrata que chega fácil nos caras você precisa evoluir nos seus processos a gente viu aqui essa semana a entrevista do Paulo Brach no Bola da Vez mostrando como era ali o trabalho como lidava com a 777 há questionamentos sim legítimos ao trabalho do Brax mas muito também não andou como ele deixou muito claro por causa dessas travas na 777 umas travas que são burocráticas e uma coisa como o Matos falou é ser profissional avaliar ter critério outra é não confiar no seu diretor de futebol em quem tem a palavra em quem está no dia a dia com o treinador sabendo das carências do elenco então ele fala poxa eu estou trabalhando com a ansiedade da torcida ansiedade do meu treinador que tem problemas tem limitações evidentes de elenco e com a própria ansiedade dele que é um cara que não está acostumado com isso a temporada já está correndo precisa tanto antes de ter esse irmão exato o Matos ao longo da carreira dele até mesmo na época do América Mineiro era um cara que sempre teve carta branca para ir ao mercado que sempre soube de antemão orçamento com quem ele trabalhava no Vasco essas coisas tem sido mais nebulosas então a 777 deveria escutar isso e aprender com o Matos a evoluir também nesses processos e da autonomia e a autonomia não é cheque em branco é definir o orçamento olha tem isso daqui o dinheiro vai pingar até lá você já pode gastar e você define com o treinador agora não não cabe a 777 que está com essa tem uma gestão distante de caras que mal aparecem aqui no Brasil que não sentem o sentimento de arquibancada do torcedor ficarem colocando travas nesse tipo de negociação para o trabalho do Matos é ruim e para ele também em termos de perspectiva pode ser que sumine o trabalho a ponte dele opa isso aqui não é para mim não é o meu perfil trabalhar dessa maneira então para mim um recado evidente de incômodo e que a 777 precisa enfim depois do que aconteceu com o Paulo Brax evoluir e o Matos está dando essa dura também porque ele sabe que se continuar assim vai acontecer com ele o que aconteceu com o Brax vamos rifar esse cara a gente joga para a torcida e vamos fingir que resolvemos o problema então ele está certíssimo em cobrar essa celeridade da 777 na aprovação de contratações Música 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 Música